Do Delamore pro Jabá em velocidade, na força, como ele gosta. Gabriel Vasconcelos vai passando, vai chegando o Matheus Pereira. Grande bola pra ele, dominou a batida! GOOOOOOOL do Corinthians! 37 minutos. Uma grande arrancada em contra-ataque. E que jogada do Léo Jabá, né? Ele esperou até o último minuto. E na chegada do Matheus Pereira, rolou. O Matheus teve calma, cutucou no cantinho. 37, o Corinthians amplia. 3 a 1. No momento que Ituano era melhor, bastou um contra-ataque, Belete. É o que a gente falou, né? Ituano adianta.